Bem-vindos! Aqui estamos nós com a nossa nova aventura, Sherlock Holmes, detetive consultor do caso do último débito do banqueiro. Ok, banqueiro não, do bancário. Não, acho que é banqueiro nesse caso. Enfim, continuando a minha saga para encontrar o jogo de detetive perfeito, que eu já comecei com um vídeo que eu fiz especial falando sobre jogos de detetive. Eu falei especificamente dos jogos de detetive que eu joguei aqui no canal. E agora nós vamos jogar esse jogo que, assim, eu sei que uma das versões dele, que é a versão de tabuleiro, que esse jogo aqui, Sherlock Holmes Consulting Detective, é um jogo de tabuleiro, né? Que, inclusive, eu tenho esse jogo e ele é muito legal. E eles fizeram depois, isso nos anos 90, no meio dos anos 90, uma versão em... É... uma versão em jogo, né? Mesmo. E essa aqui, na verdade, é a remasterização desse jogo. Então, vamos ver se existe alguma chance... Ah, importante, colocar os... Claro que outro idioma não vai ter. Uma pena. É, que que é isso? Ah, sim. The Regulars, né? No caso, o Regulars é o nome que se dá... É tipo... Ah, meu Deus do céu, não tem legenda. Mas eu cliquei pra ter legenda. Oh, meu Deus. Bom, enfim, o que são os Regulares, né? Regulares são pessoas que a gente pode visitar o tempo todo durante o jogo pra poder... Pra poder ter dicas sobre os mistérios. Porque, assim, um mistério vai se desenvolver e aí você... No caso, você não vai ser... Eu acho que nesse caso, talvez sim. Você vai ser o próprio Sherlock Holmes e vai tentar desvendar esses mistérios. Assim, no jogo de tabuleiro, na verdade, você não faz o papel do Holmes. Você faz o papel de um dos moleques de rua que ele às vezes dá uma ajuda lá. E aí você acaba resolvendo um caso. Geralmente são casos considerados de, entre aspas, pouca importância. E daí quem vai resolver é você. Que é só um... Que é só um moleque de rua junto com outros moleques de rua que vai tentar resolver os crimes, né? Enfim. E daí... Mas eu acho que nessa versão do game é muito mais legal se você jogar como o próprio Holmes, né? Óbvio. Então eles fizeram essa pequena modificação. Enfim. Daí ele tá apresentando os Regulares. Quem são os Regulares? São pessoas, né? São especialistas ou locais que você pode sempre visitar pra ter dicas de cada um dos mistérios. Porque a cada mistério vai ser uma... Enfim. Vai ser uma... Uma coisa diferente. Você vai poder falar com cada um dos personagens, né? E assim, nem sempre todos esses personagens vão ser úteis pra todos os mistérios. Por exemplo, esse primeiro aqui que mostrou, o H.R. Murray. Esse aqui é o cara que ele é o legista. Então ele tá sempre cuidando da parte de ver os cadáveres, tudo. Então todo caso que tiver de assassinato, você vai ter com ele. É claro que a diferença é que tem alguns crimes no jogo que não são de assassinato. E aí, tipo, você vai falar com ele pra quê? Tipo, não tem nada a ver, não tem nada pra falar, né? Bom, esse aqui então é o legista. Ah, não, esse é o legista. Perdão. Assim, esse é o legista. Na verdade, o Murray é o criminólogo. É isso mesmo. Murray é o criminólogo. Aqui é a livraria de Londres, né? E assim, a livraria de Londres é um dos coringas. Você sempre vai encontrar alguma informaçãozinha útil aqui em qualquer dos crimes. Langton Pike, esse aqui é um jornalista que manja nos escândalos. Ele é o chefe do jornal, se existisse, né? Seria o chefe do jornal The Sun que existe na Grã-Bretanha, se fosse o caso, né? Tá, esse aqui ele manja dos casos legais que ocorrem na cidade de Londres, né? Espera, deixa eu só verificar uma coisinha. Ok, não, só pra verificar aqui. Vamos ver, quem é Edward Hall? Que? Oh, meu Deus do céu. Espera só um minutinho, deixa eu só encontrar o verbete correto pra poder traduzir aqui pra vocês. Tá, esse cara é um barrister, que é um advogado especializado em casos criminais, né? Ele, tipo, trabalha meio que parecido com esse cara aqui. Na verdade, esse cara é mais um cara do fórum, esse aqui é o cara que trabalha nos casos, na corte. O inspetor Lestrade, né? Vocês já moram. Tá, em resumo, o Holmes falou, tipo, nossa, como eu odeio esse cara. O inspetor Lestrade, tipo, ah, o cara da Scotland Yard, mas você sabe, né? Se a Scotland Yard trabalhasse direito, os meus serviços não seriam necessários. Mas, enfim, ele talvez tenha uma ou outra informaçãozinha interessante em cada caso. Ah, esse eu consigo. Ok, esse aqui é um cara que não passou. O inspetor foi criminoso, mas ele já cumpriu suas penas, já se formou e é dono de um boteco. Então, boteco é sempre bom pra ter informação. Quentin Hogg. Quentin Hogg é um ex-policial que saiu da força policial porque ele não gostava dos métodos da Scotland Yard. E agora ele meio que resolve os crimes, meio a moda dele. Ele é um repórter investigativo criminoso. Enquanto esse aqui é um repórter mais de escândalo, esse aqui é um repórter de crimes. Tá, esse aqui é o cartório da cidade de Londres. O Somerset House. Ok, esse aqui é um outro repórter, mas ele é especializado em casos internacionais. Ele manja de política internacional. Beleza. As suas ferramentas. Vamos ver. Aqui, os jornaizinhos. Os jornais... Agora deixa eu só verificar uma coisinha. Ok. Fui rapidinho na minha estante pra pegar a minha caixa do jogo do Holmes. E olha só que legal. Eles estão realmente pegando literalmente o jogo... O caso do jogo. E se liste eles. Tanto que eu tô aqui. É que tem nas minhas mãos o jornal aqui. Inclusive, eu comprei o jogo Sherlock Holmes, Detectives Consultores. Traduzido, né? Pela Galápagos. E assim, a turma geralmente reclama um pouco da tradução da Galápagos. Mas eu acho que tá bem de boa. E sabe o que eu acho? Eu acho que eu poderia gravar isso aqui com câmera. E mostrar pra vocês os próprios do jogo. Porque assim, se for do jeito Y-liste como eu tô vendo. Pelo menos essa parte do jornal. Já tá tudo traduzido aqui. E aí eu já posso mostrar pra vocês. Inclusive, em mãos mesmo. Como que são os próprios do jogo. Que é bem legalzinho. Ah, infelizmente esse caso específico. Que é o do banqueiro. Que aqui no jogo. A Galápagos traduziu como. O desfecho do banqueiro. Esse é um dos casos que eu ainda não joguei. Eu só joguei 5 casos da caixa. E são 10. Pô, legal. Acho que eu vou ligar minha câmera, hein. Ok? Então, só pra mostrar aqui. Esse é o jornal de abril. 12 de abril de 1989. Então, eu acho que... Eu imagino que vai estar exatamente como tá no... Deixa eu mostrar aqui. É a carteirinha. Ó, tá vendo? O desfecho do banqueiro. E só pra vocês verem como é. Então, a gente abre aqui, ó. Tem o seu história. E aqui, ó. Aqui tem os caminhos que a gente vai indo. Então, a gente vai fazendo a restrição. Então, eu comprei esse jogo. Na verdade, não comprei não. Eu ganhei, né. Eu ganhei de presente. E assim, eu sou Capricórnio, né. Então, Capricórnio geralmente ganha presente de Natal e aniversário de mundo. E aí, eu ganhei, né. E assim, eu ganhei essa caixa. E assim, é bem cara. Tipo, eu acho que eu tava com uns 300 pau. Isso quando eu me dei na época. E eu cheguei a jogar, acho que umas duas dessas aventuras aqui com uns amigos meus. Que é bem bacana. Principalmente quando a gente não quer jogar tão vanilla, né. Tipo, a gente não quer jogar, tipo, super... É, exatamente como já nas regras. Porque uma das regras é assim. Quanto menos coisas você tiver que investigar aqui... Quanto mais, menos coisas você investigar aqui... Quanto mais histórias você lê... Se você resolver o mistério com poucas pistas, você ganha mais pontos. Mas assim, eu acho que a graça é justamente você ler todas as histórias que estão aqui. Eu acho que é muito mais legal do que simplesmente você ficar tichando. Desculpa, né, galera. Aqui, ó... Isso aqui, por exemplo, é uma das pistas... Todas traduzidas. E no final, o jogo tem... Acho que aqui, ó... Tem um envelope no final. Aqui, ó... E aqui que tem as respostas. E assim, o objetivo do jogo é você conseguir concluir o mistério... Antes do Sherlock, que eu falei, abraça. E aí, se você conseguir concluir o mistério antes do Sherlock, com menos pistas, e conseguir acertar todas as respostas, aí você ganha mais pontos. Mas assim, eu acho bom. Porque é tão legal as historinhas que tem aqui. Eu geralmente, quando... Assim, eu joguei duas com amigos. Três eu joguei sozinha, que dá pra você jogar sozinha. E assim, eu tava aguardando as outras cinco pra jogar com outras pessoas, quando eles virem aqui em casa de novo. Mas é muito legal. Muito legal. Bom, então vamos lá pro jogo mesmo. Deixa eu botar o meu deus. O que é isso? A gente vai dar uma boa ajuda para a nossa investigação. E eu acho que você também vai. Entre os esforços de mal que moram em esta cidade, há também dois grupos de pessoas que ajudam nos nos atos. Como nós, eles tentam dar os erros e garantir a harmonia e a civilidade para os estados de Londres. O primeiro dos grupos é um rádio-tag de jovens ruffiados. Eu chamo eles... os trombadinhas de Baker Street que eles ajudam o Sherlock. E o bread! Os regulares de Baker Street. Os jogos são fortes. Sherlock Detetive Consultor era em três volumes. E pegava toda, pelo menos, a primeira caixa de volumes do jogo de Sherlock. Acho que já tem uma outra. O primeiro jogo era três mistérios, o segundo também era três mistérios e o terceiro era quatro. Mas esse aqui é só um mistério? Não, enfim. Aqui foi basicamente a introdução do Holmes explicando o jogo, né? Que tipo, ó, vai acontecer um crime e aí nós temos a ajuda dos irregulares de Baker Street pra dar informações que são um grupo de trombadinhas, né? Que no jogo de tabuleiro a gente é um desses trombadinhas. E tem os regulares de Baker Street que são os caras aqui que a gente... que a gente viu aqui. Anyway. Então vamos lá. Começaram um novo jogo. Holmes no meio da semana, está no seu chá semanal e palavras cruzadas, né? Está de boa lá. Enfim, está tomando chá, fazendo palavras cruzadas, quando ele escuta um bater na porta. O Arson convida o inspetor Gregson e oferece a ele um pouco de chá. Deixa eu ver se está igualzinho aqui. A palavra de sete letras rima com carob. O que brings você to our humble abode on this cold and windy morning, Inspector Gregson? I'm certain it's not for Mrs. Hudson's tea and crumpets. Likely not. It's murder, gentlemen. A very troubling murder. How unfortunate. Please, tell me everything. The chief accountant for the Bank of England, Oswald Mason, was found murdered at his home at 10 o'clock last evening by his wife. He seems to have been a simple, hard-working man. And on the surface there seems to be no motive. What about the yard? I can't believe that Scotland Yard has exhausted all its resources. Why are they turning to me? I am here at the request of the exchequer. It seems that Mr. Mason was doing some important work and the chancellor wants to make sure that this gentleman's death has nothing to do with the work he was involved in. Have you any evidence that the murder is related to the treasury matter? No, I tried to convince the chancellor that unless some new evidence turns up. I'm going to say that Mason's death was just another commonplace murder that the yard can solve. Holmes always says there's nothing so unnatural as the commonplace. You learned well, Watson. This is Watson! Watson! And as soon as I finish this spexatious crossword puzzle, I shall look into the matter. Oh, it's here, Sherlock, here. Oh, it's here, Sherlock, here. Oh, it's Watson, after the gripe and 10 years, a sanatório. This actor. A appearance of Sherlock is even better than a appearance of Sherlock in the games the most recent of the Frogwares. Well, in fact, what the guy said in this introduction was basically what's here, 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 but it's different because here is the Lestrade. There's another detective. I will read assassinato. Oh, maus ventos, de fato. Quem era a vítima e quais são os detalhes? A vítima era um tal de Oswald Manson, contador-chefe do Banco da Inglaterra. Foi encontrado assassinado em sua casa na noite passada às 22 horas por sua esposa, que votava de um compromisso noturno. Parecia ser um homem simples e trabalhador que levava uma vida tranquila e modesta. A princípio, aparentemente, não há motivos para assassinato. Bem, Lestrade, não acho que veio aqui para uma manhã como esta apenas para me dizer que tem um assassinato sem uma motivação. Não creio que a Scotland Yard tenha esgotado todos os recursos e agora esteja recorrendo a mim. Lestrade não responde e mantém os olhos escuros focados no prato de arenques defumados que está no meio da mesa. Depois de um instante, ergue os olhos e mira Holmes. Está certo, Sr. Holmes. Acho que é prematuro, mas estou aqui a pedido do erário público. Parece que o Sr. Mason estava fazendo algum trabalho para o Tesouro e o chanceler quer ter certeza de que sua morte não tem nenhuma relação com o projeto em que estava envolvido. O senhor tem alguma evidência de que o assassinato seja relacionado com o assunto do Tesouro? Não, nenhuma. Tentem convencer o chanceler de que, a menos que alguma evidência surja, a morte de Mason é apenas mais um crime comum que tem certeza de que a Yard é capaz de resolver tenho certeza, Lestrade, mas já disse, inclusive já dependi disso antes, não é nada tão anormal quanto o banal. Nesse exato momento estou terminando de lidar com o incômodo enigma, então talvez meus amigos aqui possam analisar a questão até que eu esteja livre. os amigos no caso são os Trombadinha, né? Ok. Vamos ver então. A gente vai começar lendo então o jornal. Eu imagino que, ao contrário da brincadeirinha que o cara fez, que eles fizeram uma licença poética, o que eu acho que está ok, né? Afinal de contas, o jogo não precisa ser ipsilistres igual está aqui, né? Porque eles fizeram uma brincadeirinha que o Romes estava lá no meio das palavras cruzadas e ele está lá conversando com a polícia e tipo, olha só, consegui. Acho que ele descobriu uma palavra porque alguém citou uma palavra. Anyway. Vamos ver. Jornal. Ó, aqui. Então, tem vários jornais. Esse aqui é só um que geralmente é assim. Tem esse jornal aqui, né? Que é o jornal do dia que aconteceu o crime, mas não necessariamente só ele vai ser importante. Eu trouxe os outros aqui, ó. Tem dez jornais o jogo de tabuleiro. Dez jornais. E, às vezes, um jornal de um crime passado, ó, por exemplo, ó, está até mostrando aqui, ó. De dias passados, ele pode ser importante para a investigação. Sabendo que ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, o Holmes lê o jornal, né? E você também deve lê-lo porque ele tem informações que podem te ajudar no caso. Apenas escolha um dos quatro jornais para começar a procura de pistas. deixa eu ver se eu tenho todos aqui. Doze de abril. Doze de abril. Esse é... Esse, na verdade, é do futuro. março, não. Nenhum de março. Janeiro, também do futuro. Espera aí, eu vou pegar os outros lá na caixa. Ok, eu quase tive um mini infarto agora porque eu estava procurando os jornais e eu não estava achando esse aqui, de abril, 10 de abril de 1990. Eu pensei, meu Deus do céu, perdi um dos jornais do jogo, da caixa? Mas aí eu contei todos e tipo, não, são dez, os dez estão lá. Esse aqui, ele aparentemente é um novo. É um que não vem na caixa. Então, acho que eles fizeram especialmente para o jogo. Que é bem interessante. e eu vou aproveitar para mostrar outras coisas para vocês. Aqui, o Diretório de Londres, que é onde tem os números de telefones, as pessoas que a gente vai consultar durante o jogo de tabuleiro. Aqui, é muito legal esse jogo. Ele é caro, mas ele é bacana. Tem muitos jogos de tabuleiro hoje em dia que está tipo uns 300 pau. Mas assim, eu acho que isso aqui vale a pena. E é claro, assim que você resolve o mistério, você pensa, ah, mas assim que a gente resolve todos os mistérios, acabou a graça do jogo. nem não. Se você é um RPGista que nem eu, que costuma jogar RPG de vez em quando, você pode usar isso aqui como props para a sua campanha de RPG, que é muito legal isso aqui. Olha aqui, isso aqui é os informantes, os regulares de Baker Street. Está aqui, que é o que os jogadores podem consultar. Tem um aplicativo também, aqui para você baixar. Se bem que eu achei que ele poderia ter a versão em português, porque já que a Galápagos traduziu, poderia ter. Mas não tem. Essa aqui é tipo a narração, a narração do jogo, só que em inglês. Eu achei interessante. aqui, aqui é explicando o jogo. Aqui, informantes, jornais, diretório de Londres. Aqui, pontuação. A gente nem liga muito. Quando eu jogo com os meus amigos, a gente nem liga muito para a pontuação. A gente só vai se divertindo. Olha o mapa de Londres. E aqui, cada numerozinho é um local, é uma localidade que você pode visitar durante o jogo. É muito legal isso aqui, muito mesmo. isso aqui é uma lupa, mas ela não vem com a caixa. Isso aqui eu comprei só para fazer uma brincadeirinha. Bom, e esse é um jogo que pelo menos quando você joga no tabuleiro, você precisa ficar anotando tudo, anotando as pistas, anotando onde você já foi. Eu não sei como é que vai funcionar aqui. Bom, mas vamos começar a ler esse jornal aqui, que é o único que não tem aqui na caixa. Vamos lá. De Vries, ah, os diamantes De Vries nunca foram encontrados. Esse mês marca o primeiro adversário do roubo do diamante De Vries. A Scott Lanhard aparentemente não está nem um pouco próxima de descobrir onde estão, onde está a joia roubada, que já faz um ano que foi roubada. Netcock, que estava convencido que seria o criminoso, agora está na prisão Milk Bank e continua falando que ele é inocente. E o dono do De Vries testificou que dois homens cometeram roubo e dois homens foram para julgamento. Mas apenas Cook foi Cook, aliás, Cook foi preso, considerado culpado. Jonathan Small, seu defensor, foi deixado livre. Nascimentos, que antigamente nos jornais tinha essas coisas de nascimentos, casamentos. Isso aqui também pode ser interessante, assim, porque o jornal inteiro tem várias pistas falsas, coisas que não tem nada a ver, tipo, mano, o que o nascimento de tal pessoa tem a ver com o caso, o que, sei lá, o conserto no sábado de tal, 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 a tal hora, tal, 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 musical hall de Oxford, o que tem a ver, né, mas às vezes pode ter pistas nessas, esses anúncios vizinhos, ok, opa, alguém de Buenos Aires se casou com alguém aqui, miscelâneas, miscelâneas, pedigreeze, histórias da família compilada, autoridade, eu tenho a impressão que eu já vi, como eu já joguei cinco aventuras nesse jogo, eu tenho a impressão que alguns desses anúncios devem ser uma mistura dos outros jornais, tipo, pequenos detalhezinhos dos outros sete jornais que não estão aqui. Conselho, escuta os planos de dedicatórias no, né, no, no clube de conselho, né, de Londres, papapá, papapá, um homem que se auto-intitula o pioneiro da maridagem, disse que graças ao seu trabalho ele conseguiu criar uma nova espécie de ovelha, que produz uma, que produz uma lã muito melhor através de uma dieta de trevos. Ok? Ok. Então vamos ver, na verdade assim, a gente não vai, a gente não precisa ler o jornal inteiro, a gente tem que só encontrar no jornal o que é mais importante. Então eu vou deixar aqui por enquanto. aqui eu posso pedir uma dica do Watson, obrigado Watson. ok. Tá. Aham, os olhos foram encontrados mortos para casa. Tá. Aqui o juiz, que seria para quando você já vai resolver o caso. diretório. Calma, ainda não. Diretório. Aqui, ó. Ok. enviar o detetive, enviar os irregulares e procurar nos arquivos de Holmes. Então, vamos começar com o seguinte. Cadê? Oswald Manson, certo? Vamos começar, peraí, onde ele foi morto? Na casa dele. Oswald Manson. Então, vamos aqui no diretório. Manson. Cecil, Oswald Manson. Aqui. Vamos primeiro investigar a casa dele, né, e ver como anda. Eu posso mandar os irregulares ou eu posso enviar o detetive? Vou enviar o detetive, o Holmes, né? Pô. O primeiro passo mais óbvio, né, seria estar na casa do próprio Manson, né? Óbvio. Holmes, chamou uma carruagem para levá-lo até lá. O que é isso? É o programa do Chaves agora? O que é isso? 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 Onde está a senhora Mason agora? Ela foi levada para a senhora Dahlia. Dahlia Farmer. Nossa, tem um cara aqui chamado Mappin. Quem é velho sabe do que eu estou falando. Não, sonho, mantão... Pô... Aqui, ó. Deixa eu... Só para eu ver a câmera. Aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. Oswald Manson. E aqui tem o 42CO. Que daí é o que a gente faz no jogo de tabuleiro. Quando a gente vai aqui no... No caderninho aqui, a gente procura. 42CO. Peraí. 42CO. Peraí. 42CO. Estão vendo? Estão vendo? E aqui é o texto que a gente vai ler. Eu imagino que deve ser exatamente o que eles falaram, mas um pouco menos palhafatoso. Sem teatro infantil. O Purcell Parks. Aquela bicha. Em serviço da casa dos Manson mostra-nos o escritório, a cena do crime e encontramos o espaço revirado. A cadeira da escrivaninha está tombada para trás e todos os objetos que antes estavam sobre a mesa encontram espalhados no chão. O conteúdo do pote de nanquim foi derramado no carpete e a mancha também sujou um livro que aparentemente estava sobre a escrivaninha. As quinquilharias da cômoda também foram derrubadas, mas o mobiliário do fundo do cômodo está intacto. Sob a janela também encontramos os cacos de uma estátua de gesso totalmente destruída. Wiggs está perto da janela... Wiggs é um dos trombadinhos. Com uma lupa em mãos, examinando o parapeito da janela. Há uma marca de mão aqui no parapeito? Parece que foi deixada por resíduos de pó de gesso? Diz Wiggs enquanto devolve a lupa ao bolso do casal. Onde o corpo foi encontrado, Parks? Estava caído sobre a mesa. Dá para ver a mancha no tampo. O sujeito resistiu bastante, devo dizer. Como foi morto? A cabeça sofreu um golpe dado com uma estátua. Enviamos a peça ao laboratório para o velho Murray dar uma olhada. Há alguma indicação de como o assassino entrou na casa? Parece que entrou pela janela do andar de cima. Ela foi encontrar a Bert e tem sinais de arrombamento. Quem encontrou o corpo? A esposa dele. Disse que estava no jogo semanal de Wist no clube social West End. Chegou em casa perto das 22 horas e encontrou o marido morto. Ela viu alguma outra pessoa dentro ou ao redor da casa? Falou que não viu nem ouviu nada. O cúmero foi deixado como ela o encontrou? Sim. Disse que assim que viu o marido caído sobre a mesa saiu correndo atrás de ajuda. O policial Lane veio quando ouviu os gritos e assumiu o caso. As únicas coisas removidas foram o corpo que foi levado para o Bort e alguns documentos do Sr. Mason que foram levados para a Scotland Yard. Ah, sim. E a estátua que foi enviada para o laboratório de criminologia? E onde está a Sra. Mason? Está em estado de choque. Foi levado até a casa da irmã, a Sra. Edward Forber. Então, bateu tudo. Ok. Então, aqui, nós temos várias pistas. Podemos começar pelo óbvio, que é ir lá ver o cadáver no necrotério. Os regulares. É o velho Murray que ele falou, né? Isso, o velho Murray. Vamos lá. Enviar os detetives. Ah, o Holmes, que está ocupado em outro lugar, manda o seu capacho, Dr. Watson, para falar com o criminologista. Desculpe, Sr. Murray? Ah, Whitson, o que eu posso fazer para você? É Watson, senhor. Eu não acredito que eu nunca trabalhei em um caso chamado Watson. Não, não, eu quero dizer o nome... Não importa. Então, o que sobre o Mason? Mason, eu sei. Parece que ele foi morto por David. David? Você quer dizer que você conhece o murder? Não, não, não. Não o murder, a arma de murder. Este é o David. É uma cópia de um muito antigo Michelangelo. Você pode ver os sangue aqui. Eu acredito que este foi uma das duas tétuias no mantel. Aparentemente, o intruder pegou este e matou o Mason na luta. É um pedaço, não é? 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 Ok. Vamos seguir aqui. Qual seria aqui no caderninho? Murray. É sempre no 22SO. Aqui, 22SO. Encontramos o Dr. Murray em seu laboratório. Como de costume, os cabelos brancos loucamente desgrenhados ao redor do rosto. Eu acho que... Em que caso os rapazotes aqui estão trabalhando hoje? No assassinato de Oswald Manson. O senhor tem algo que possa nos ajudar? Manson, número 662. Parece que o tal Sr. Manson foi morto pelo homem de nariz quebrado. Homem do nariz quebrado? O senhor quer dizer que sabe quem é assassino? Não, 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 não. Eu estou falando da arma do assassinato. E aí ele pega a estátua de mármore, cuja cabeça rachada é mais evidente do que o nariz quebrado. 1. Esta é uma cópia de uma obra de Rodin. No caso ele falou que seria o David de... Aí no jogo. O David de Michelangelo. Mas aqui é o outro, que é o de Rodin. Essa é uma cópia da obra de Rodin, no possível de sua carreira, O Homem de Nariz Quebrado. Esculpido em 1864. É possível ver a mancha de sangue aqui. Sei que é uma das duas estátuas que ficavam na cornija da lareira. Aparentemente o intruso pegou a saque e matou o Mensa na briga. Não há muito mais o que posso dizer aos senhores. Venha, agradecemos de toda forma. E aí no caso o cara ainda fez... Nossa, a estrada bonita, né? Tipo, ok. Ok. Bom. Agora a gente pode falar com o legista. Que é... Repórter, repórter... Folha social... Ah, está faltando um dos negócios que seria... Deixa eu... Que a câmera me engana aqui. Tem na verdade um negócio extra, que é a cocheira de Londres, que é onde você também pode conseguir informações. Aqui no jogo não tem. Não, mas tudo bem. Não tem problema. Até porque talvez para esse caso específico não precise. Lomax. Que é... Ah, não. Lomax seria a biblioteca de Londres. Ok. Murray, Scotland Yard, Escritório de Registros Nacionais, Casa Somerset, Taverna Corvo... Ah, e também tem um extra que também não aparece aqui. Que seria esse... Fred. Aqui, ó. Esse aqui é para caso a gente achar que o Moriart pode estar envolvido no caso. Por enquanto, até hoje, só teve, nos cinco casos que eu já joguei, só teve um que o Moriart estava levemente envolvido. Ah, o irmão do Holmes está aqui também. Eu estava quase esquecendo. O Mecroft Holmes aqui, ó. Também tem o endereço dele para se você precisar falar com ele no caso. Mas talvez ele também não seja importante nesse. Ok. Então vamos falar com o médico legista. Não tem? Ah, não. Tem sim aqui, ó. É... Deixa eu mandar os irregulares. Vamos ver. O regular é enviado para o examinador médico Sir Josper Meek. Ah, não tem o filminho, só tem... Mix viu que... Tá, foi uma pancada na cabeça que matou o Manson. Ele diz que havia sangue debaixo das unhas dele, que não era dele. Não tinha DNA nessa época. Hum... Deixa eu ver... Deixa eu me enviar o detetive. Watson pediu uma carruagem para ir ver o Sr. Jopper Meeks. Talvez haja alguma dica no cadáver do Manson. Ahem. Olha quem está aqui. O único médico que conhece mais sobre o que é que eu. Quem é isso este ano, Watson? A Mr. Oswald Mason. Isso foi amanhã, agora depois de meu primeiro copo de tea. Aquele dia chegou ao hospital à half-pastro, 11 de April. Ele foi em seus 40 anos e em muito boa saúde. Ou, eu diria, em muito boa saúde, mas também muito bem. Um grande combinação, para ser. Claro. Eu sempre pensei assim. A morte do homem foi causada por um golpe no lado da cabeça, por um objeto pesado. E, sob os seus dedos, eu descobri o sangue de um tipo diferente do que o seu próprio. Parece que ele fez uma luta. Nada muito emocionante ou informativo, eu tenho medo. Eles não tinham como saber tipo de sangue nessa época. Eu acho que a tipagem de sangue, na verdade, só começou a ser feita durante a Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra meio que deu uma forçada para a galera aprender mais sobre doação de sangue e tudo. Assim, a não ser que, sei lá, ele deu uma olhada no sangue do cara e viu que, sei lá, tinha mais glóbulos de gordura, de colesterol, e o sangue debaixo da unha do cara não tinha. Mas ainda assim... Bom, anyway. 38 CL. Eu sei o que ele falou, mas eu quero ler para vocês, pelo menos esses primeiros momentos. Aqui, ó. 38 CL. Sir Jasper ergue os olhos do relatório que está escrevendo quando entramos. Olá, entrem. Se continuarem na companhia de Holmes, logo saberão mais sobre criminologia do que eu. Posso ajudá-los? Estamos investigando a morte de Oswald Manson. O senhor fez autópsia, doutor? Sim, foi a primeira coisa que fiz essa manhã. Estava terminando o relatório agora mesmo. Vejamos. O corpo de Oswald Manson chegou ao hospital meia-noite e meia do dia 11 de abril. O morto tinha cerca de 40 anos e uma boa saúde, antes de ser morto. A morte foi causada por um golpe na lateral da cabeça, ferido por um objeto pesado. A morte provavelmente se consumou em questão de minutos. Encontrei sangue no nosso dedos e debaixo das unhas deles, de um tipo sanguíneo diferente do dele. Sir Jasper coloca os papéis do lado e ergue os olhos. Nada muito empolgante ou informativo, o tema. Agradecemos mesmo assim. As ordens e boa sorte. Deixa eu ver aqui. Eu não posso ver os arquivos do Home? Deixa eu ver aqui o notebook. Tá certo. Então, basicamente, quando você manda o irregular, você só ganha uma notinha dando o resumo da pista. E quando você manda o detetive, mostra toda a animação. Ok. 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 Ok, bom. Eu acho que agora eu posso falar com a irmã, que agora a esposa está na casa da irmã dela, da Lia Farmer. Então, vamos ver se eu acho aqui no diretório do Farmer. Aqui, da Lia. Fiança detetive, é mais legal. Watson vai numa carragem na casa de Dalia Farmer, irmã da viúva. Rose Mason. Fiança detetive... Fiança detetiva. Fiança pomves à Emma Potter desfilem no dia. Fiança acércareüman. Desfilem, não para mim. Posso ver que seria difícil, mas realmente precisamos falar sobre lança de noite, quelafás. Fiança quittem solera, eu sei se tivesse. Ela acabou aqui para isso lá, para a Hammã de Guft grid. Ela vem ao Sstssolt. Irmã está atiado, e trabalhando pedi편inhas com a 경우a da orça. Essa pessoa está trabalhando com fila de verępo. Acho que durou vários vidriantes até aqui. centralno, em ter years wir estar quilando ao final. e eu fui para o dia e fui para o dia. E... Você diz, Dalia. O lugar foi em chambles. Furniture overturned, books strewn about. E no meio de tudo foi... POR OSBOL! Quem poderia ter querido ele? Eu não posso imaginar. Ele era o homem de todo mundo. Porém, apenas na semana ele me enviou um Minas de Milo replicador para o aniversário. E... me prometeu uma viagem especial. Eu imagino que era Pettis porque nós fomos lá em um aniversário onde nós vimos a Venus original. Mas eu vi aquela estatua rompendo em pedaços. Eu acho que isso é suficiente para um dia, Dr. Watts. De claro. Ok. Notas. Aqui. O Bárcio visitou Dalia Farmer, a irmã de Rosmeisson, a esposa de Oswald. Em prantos. Em prantos. Ela recontou a descoberta do seu marido lá na sala com a estátua quebrada de Vênus de Milo. Que ele tinha acabado de dar de presente para ela de aniversário. E disse ao doutor que junto com o presente havia a promessa com a sua esposa de fazer uma viagem especial. Peraí, mas ele não foi morto com a estátua do Davi? Assim, eu não vou mais ficar procurando aqui o negócio no meu coisinho porque senão vai demorar muito. Ok. Vamos ver o jornal. O jornal de hoje. Foi feita uma nova estátua da Rainha Anne, na frente da Catedral São Paulo. O monumento é feito de mármore siciliano. É uma réplica da que foi erigida em 1712 por Francis Bird, um eminente escultor. e que comemorou a complexão, tipo a catedral que foi completa. E foi lapidada em anos recentes. Interessante, interessante. Estátua. Anarquista encontrado morto nos quartos. Um homem identificado como Nicolai Gorski foi encontrado com um tiro em seu quarto, próximo da estação Aldegate. Gorski era um exilado russo, conhecido por estar envolvido em atividades políticas. A polícia atribuiu seu assassinato a alguma das facções russas. O parlamento recebeu perguntas do secretário da casa sobre assuntos estrangeiros governamentais que podem ser usados dentro do solo britânico. Um pedido similar caiu em ouvidos mortos há alguns anos atrás, mas talvez agora com os eventos recentes a turma fique mais vigilante nesses assuntos de caráter estrangeiro. Afogado. Na terça-feira, não, na quarta-feira, quatro homens que eram empregados de uma empresa próxima de Glenn Garfield foram devolvidos dentro de um barco que foi pego numa espécie de onda súbita e foram afogados. Os quatro homens se afogaram, seus cálculos ainda não foram recuperados. Aqui, assassinato em Bloomsbury. Foi assassinado, um assassinato aconteceu em Bloomsbury na última noite. Chegou na rua tal, tal, tal. E aqui, esse aqui é o crime que aconteceu. Oswald Manson, chefe do Banco da Inglaterra, o seu corpo foi encontrado em cima da sua escrivaninha, tal, tal, tal. Seu esposa encontrou a volta após 10 horas. Aparentemente, o intruso pode ter entrado pelo andar de cima. E julgando pelo estúdio completamente abagunçado, provavelmente o Sr. Manson lutou antes de morrer. Poxa, uma pancada na cabeça e desmaia a pessoa na hora. Bom, a não ser que ele lutou antes de receber a pancada na cabeça, provavelmente. Ok. Ok, aqui ó. Nós temos a esposa, o nome da esposa, Rose, e um irmão, Cecile. Aqui, tipo, notícias da corte criminal. Um tal de Harrison Watson foi indiciado por ferir a Lucretia Prim e tentou matá-la. Papapapá. Papapá. Júri de Fence, responsável pelas suas ações, papapá, doutor Gilbert, surgião, disse que o prisaneiro estava muito, era faco de intelecto, quase um imbecil. Não sabia o que estava fazendo. Ok. Então, todas essas notícias aqui podem ser só arenques defumados. Tipo, o personagem... Não, nós, né? Os jogadores, não precisamos ir atrás de tudo isso aqui. Porque muitas delas podem ser coisas que não tem nada a ver com o caso. Agora eu posso ir na casa do irmão do Sr. Mason, Cecile. Que, inclusive, eu já vi até aqui, ó. Você vê? Aqui, ó. Cecile Manson. Vamos ver os detetives. É mais legal. Eles visitam o apartamento do irmão mais novo de Oswald. Cecile Manson. Ah, nada de nota é descoberto. Ah! Parece que eles acabaram de sair. Há caminhões fresas retratando da porta da frente. Mas olhe, Holmes. Há também alguns que vêm para a porta. Tentamente observado, Watson. Mas o príncipe que você está olhando nos pertence. para nós. Ó, tá vendo? Eu dei de cara na porta com uma história que foi um arenque defumado. Chegou na casa do irmão dele, do Cecile, e tipo... Ah, nós chegamos, não tinha ninguém, não tinha ninguém para falar com a gente. Mas olha, Holmes. Tem impressões digitais na porta. Eu falei, sim, Watson. Foi a gente que acabou de deixar. Deixa eu dar uma consultada aqui. só para ter certeza que... Cecile Manson. 50SO. Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui. E de novo, pode ser que eles não tenham colocado tudo. 50SO. Ah! Ah! Um. Upa! Bati aqui. Só. Vou mostrar aqui. Vocês estão vendo? Eu vou ler aqui. Cecil Manson deixa escapar um sorriso fraco pela primeira vez durante o nosso inquérito. Que cruel é o destino. Ozory tinha planejado uma viagem para ele e Rose. Iria surpreendê-la com as passagens durante uma celebração familiar neste final de semana. Estava se deleitando com a ideia de chocá-la ao não dar nenhum presente, além de uma réplica de uma Vênus de Milo. Fico feliz por ter me confidenciado nisso. Assim, não resta nenhuma dúvida sobre o assunto. Ok. Talvez isso seja só uma informação que não seria tão importante para o caso. Por isso que eles nem colocaram no jogo. Treasurer. Vamos ver o tesouro, né? Que o cara estava trabalhando para o tesouro. Mais um local óbvio para começar, né? Era o antigo empregado, o antigo contratante do Manson. Ele vai até o conselho do tesouro e faz perguntas sobre o caso. Então, Adriano, nós estamos investigando o suicídio de Oswald Mason. Capável cara. Inconveniente, esse suicídio. Inconveniente. Mason foi ter uma reportagem para mim. Deleu com um pouco desculpamento de irregularidades. Você acha que o morte pode ter algo a ver com o trabalho aqui no treinário? Bom, o investigador estava lidando com bastante grande summa de dinheiro. Mas um suicídio não faz sentido. Isso não vai parar o investigador. Só vai demorar. Além disso, todos os papéis foram contados por. O que foi a natureza do Mr. Mason? Como você sabe, o ex-chequer é responsável por o financeiro financeiro. O ex-chequer é responsável por meio do que o emprego. Nós levamos a bacon e companhia para lidar com muitos de nossos investimentos. Do você conhecê-los? Eles são uma das maiores investimentos em Londres. Sim. E seis meses atrás, nós nos pensamos que eles estão em profundidade de financiamento. Eles não têm suficiente suficiente de investimentos para lidar com o seu atualizado. Eles investem em muito muitos de bancos que foram desculpados em Londres. Então, O Ex-Masso e o governo, Lionel Foxcroft, o governo do Bank of England, Guaranteed to Cover the Discredited Securities. Mas quando nós audited os seus livros, Nós descobriu que eles investem em far mais securities do que eles foram reportados. Mais 1,300,000 Pounds worth. Então, Mr. Mason estava tentando de trace os adicionais de securities. Exatamente. Você tem ideia de quem está fazendo o embezzamento? Não há dúvida que o banco e companhia direita, Michael Essex e Mitchell York, O que esperava para lidar com o emprego enquanto England slept. Ah, esse é o tempo passando. Agora que eu vi, olha só. Peraí, o tempo passando ou são os pontos? Eu acho que são os pontos. O Sherlock visitou, né, o Tesouro e falou com o Sr. Adrian Mosk. Ele disse que Oswald estava investigando um certo desvio de dinheiro de grande quantidade para ser relacionado ao assassinato dele. Ele confirmou que todos os documentos que ele preparou para a investigação foram recuperados. A investigação era sobre a firma de investimento, Bacon e Companhia. Eles têm escondido alguns de seus negócios financeiros e alguns assets que adquiriram para poder, na hora de declarar as coisas para o Tesouro. E o Mason estava dando uma investigada, né? Principalmente no negócio relacionado ao dono da empresa, Lionel Foxcroft, o governador do Banco da Inglaterra, né? Que era o chefe, né? Prometeu cobrir as... Enfim, Prometeu é cobrir todas as idiosincrasias, né? Relacionadas a esse caso. Tá certo. Então, pode ser que eles sejam culpados, né? Desse negócio, né? De esconder em Blending. Deixa eu só... Essa palavra aqui eu nunca ouvi. Deixa eu só procurar aqui a pedida. Tem alguém. Desviar dinheiro. Ah, desvio dos fundos. Eles são os caras. Então, eu posso falar com um deles. Beach, New York e o Michael Access. Acho que a gente já tem nomes de suspeitos, hein? Tentando entender a extensão do trabalho de Mason para a tesouraria, Warson visita a casa de Michelle York. Ah, você perdeu ele. Ele foi pra França? Ah, tá. O cara não tá, ele foi pra França. Aí, ele deixou o país, safado. Então, eu vou ver... Michael S. Vai na casa do Michael Access, o dono da companhia. Vamos ver se ele pode mandar alguma luz. Meu Deus! Vai falar com o meu advogado. Meu Deus, o Charles Darwin é grosseiro, hein? Droga, eu não peguei o nome do advogado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem aqui no diretório de Londres. Qual é o sobrenome? Access. Aqui, Michael Access. 19, S. 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 Estamos investigando a morte de Oswald Manson. Eles trabalhavam em uma editoria da Bacon Week Company, quando foi morto, e gostaríamos de fazer algumas perguntas ao senhor sobre sua empresa. Não tenho nada a dizer aos senhores. Podem levar quaisquer perguntas ao meu advogado, Flavio Ness. Ixi, é outro nome? Peraí. Será que eu posso repetir? Peraí. Mr. Essex, eu entendo que o Sr. Oswald Mason estava trabalhando em uma auditoria da Bacon Week Company no tempo de sua morte, e eu gostaria de perguntar algumas perguntas sobre sua empresa. Não tenho nada a dizer para você. Você pode levar suas perguntas para o meu advogado, Charles Dixon. Charles Dixon. Charles Dixon. Varson vai até o escritório de Charles Dixon, com conhecimento de que ele está fazendo auditoria com a companhia. Talvez ele possa dar alguma informação? Desculpa, ele está em conferência. Posso ajudar? De verdade, você pode. Nós entendemos que o Sr. Dixon foi retornado no caso de Bacon Week Company, e nós gostaríamos de saber quando seria conveniente para ele perguntar algumas perguntas. Nunca. Nós não temos nada a dizer. Em relação a essa questão, agora eu tenho que pedir para você ir embora. Boa dia. Meu Deus. Qual a necessidade disso? Deixa eu ver agora. E o tempo passando? Só fica para ver se por acaso tem Flavius Nest aqui. Provavelmente não. Não tem. Deixa eu procurar aqui. Eu não vou jogar o jogo inteiro assim não, gente. Só estou mostrando para vocês algumas diferenças do jogo do tabuleiro para o jogo do negócio. Flavius Nest. Batemos a porta da residência de Flavius Nest, mas ninguém atende. Nessa hora do dia ele deve estar em seu escritório. E a gente poderia procurar aqui no Diretório de Londres, empresas de escritório de advocacia. Aqui, olha. Estou mostrando para vocês que aqui tem uma lista por categorias. São estabelecimentos comerciais. Advogados. Aqui, olha. Estão vendo? Flavius Nest. 29 CL. Flavius Nest nos recebe seu escritório. Sobemos que o senhor é o advogado no caso de Bacon e companhia. Gostaria de nos fazer algumas perguntas sobre isso? Lamento. Não tenho nada a dizer no momento. Por favor, vai embora. Passa em Bacon. Ah! É, realmente não valia a pena ficar gravando duas coisas para... Olha essa ilustração do Holmes aqui. Está bem mais bonitão, né? Ah, é bom, gente. O vídeo já está ficando com quase... Já passou de uma hora. Eu vou parar por aqui. E a gente continua no próximo. Eu vou continuar gravando com câmera para mostrar as diferenças para vocês. Então, até mais. Então, vamos lá.